Artipel, duas megalojas, Rua Assis 674 e Rua Rio de Janeiro 121, hashtag vem pra Artipel. O governo de Minas anunciou ontem que a parcela do 13º salário de 2018 dos servidores estaduais deste mês será paga amanhã, véspera de feriado, sexta-feira, né, tá chegando, sexta-feira da paixão. A previsão é que metade dos 720 mil servidores estaduais ativos, inativos e pensionistas que têm direito ao benefício salarial receba todo o valor até julho deste ano. Os servidores que ganham acima de R$ 8 mil devem receber o 13º salário em 11 parcelas. Já os servidores das forças de segurança, os policiais militares, a polícia civil, os bombeiros, agentes de segurança, né, das penitenciárias, esses receberão o 13º salário todo em maio, isso de acordo, né, com o governo do Estado. O Romeu Zema tem adiantado um pouquinho até, né, esse 13º mesmo agora, essa escala, né, ela tava pro dia 20, já conseguiu adiantar um pouquinho também. Tá, aos poucos, parece que ele vai cumprindo aí, né, com o que ele, inclusive, disse quando assumiu o governo do Estado, aliás, o governo, que situação Minas Gerais, né, gente, um Estado tão rico, um Estado tão rico, passando por uma situação financeira terrível como essa.